Trombou o DJ Menocá, trombou o tio maloca, ai, e ae DJ Menocá, hahaha, to autenticado no Mandelão né porra Vai puta planetária se acabar na minha bara, vai, vai puta planetária se acabar na minha bara Vai mortal na minha piroca, depois me dá uma mamada Vai puta planetária se acabar na minha bara, vai puta planetária se acabar na minha bara Foi tu ou tua amiga, qual que é as ideias? Menocá tava louco, só tacando nessa xeréca sacando nessa xeréca, ai caralho Menocá tava louco, só tacando nessa xeréca E ae, DJ Menorca, hahaha, tão dedicado no Mandelão, né, porra? Vai, puta planetária, se acabar na minha para Vai, vai, puta planetária, se acabar na minha para Vai, mortal na minha piroca, depois me dá uma mamada Vai, mortal na minha piroca, depois me dá um pedaço Vai, mortal na minha piroca, depois me dá uma mamada Vai, puta planetária, se acabar na minha para Foi tu ou tua amiga? Qual que é as ideias? Foi tu ou tua amiga? Qual que é as ideias? Minoka tava louco, só tacando nessa xereca Sacando nessa xereca Ai caralho! Minoka tava louco, só tacando nessa xereca Minoka tava louco, só tacando nessa xereca Esplanando tudo mesmo, porra A Zione divulga Tá ligado né? Vai lhe de rua 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 Vai lhe de rua